Furto de bolsa no residencial Monte Carlo. Eu sempre imaginei que esse tipo de ocorrência fosse roubo, mas é registrado como furto. Olha só como foi. Segundo o Conso em boletim de ocorrência, o furto aconteceu por volta de 8h30 da noite na última sexta-feira, quando a aposentada de 44 anos, moradora do residencial Monte Carlo, teve sua bolsa puxada e levada por um sujeito jovem, estatura mediana, camiseta vermelha, magro e pardo. O bandido levou a bolsa com 60 reais em dinheiro, celular e chaves. Os policiais militares Lobo e Menezes atenderam a ocorrência que deverá ser investigada pela Polícia Civil, já que ninguém foi preso ainda, apesar das diligências feitas pelos policiais.